A você que acompanha o Jornal ou Popular pelas redes sociais, mais uma vez, uma ótima manhã de quinta-feira para você, estamos ao vivo aqui no bairro Porto Laranjeiras, onde estamos noticiando, trazendo aí o registro de mais um sinistro em residência, olha que situação gente, encerramos o dia de ontem, né, registrando um incêndio em residência e hoje já pela manhã, trazendo a notícia novamente de mais um incêndio em residência. Estamos aí olhando o bombeiro atuando, né, uma casa de madeira, incêndio classe A, né, uma casa relativamente antiga, então com certeza ali madeiramento bastante seco, o que facilitou a propagação dessas chamas. Então lamentavelmente começamos aí fevereiro, né, terminamos janeiro registrando um incêndio, né, em residência e iniciamos fevereiro trazendo o registro de mais um incêndio em residência. Ontem até nós falávamos, né, em entrevista com o capitão Nunes do Corpo de Bombeiro sobre a necessidade dos cuidados, né, com situação de incêndio, já que estamos vivendo uma época bastante seca, né, gente? Então todo o cuidado é pouco, né, e o incêndio a gente não pode menosprezar, achar que só pode acontecer na casa dos outros, né? Todos nós estamos sob risco, né, de passar por uma situação como essa. Então todo o cuidado é pouco, gente, com fiação elétrica, material combustível, produtos químicos, né, tomada aí carregando celular, tem que ter cuidado, gente, com incêndio, na hora que você menos espera, ele pode, né, te surpreender. Então, lamentavelmente, estamos aqui no bairro Porto Laranjeiras, eh, trazendo aí o registro de mais um incêndio em residência nesta manhã aqui em Araucário. O Corpo de Bombeiros ainda continua atuando, gente, fazendo aí o trabalho de debelação da chama, eh, a pista aqui, a via tá isolada, ah, bastante, eh, populares por aqui nas remediações, também acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Então, trazendo aqui pra vocês, aqui, o registro, estamos aqui na rua Júlia Ops, Júlia Ops aqui, Porto Laranjeira, Porto de Laranjeira, aqui em Araucário. Trazendo o registro nesta manhã de um incêndio em residência. Essa aqui, gente, infelizmente, perda total, né? Esse aqui não vai recuperar nada, lamentavelmente. Uma casa de madeira, como eu falava aí no início da reportagem, relativamente já antiga, então, madeiramento bastante ressequido, né? E estamos vivendo aí um tempo de verão, então, bastante seco aí, temperatura, umidade do ar, então, qualquer centelha, qualquer, eh, fonte de ignição aí, pode desencadear num sinistro como esse. Então, estamos trazendo pra você aqui, ao vivo, nesse momento, acompanhando o serviço, né? De debelação das chamas, sendo feito aqui pelo corpo de bombeiro, aqui na rua Júlia Ops, no bairro Porto de Laranjeiras, em Araucário. Uma guarnição aqui, nesse momento, no, no local. Acredito que não tenha havido vítimas, né? Já que não temos a presença do SAMU, nem do se ata aqui nas imediações, né? Eh, isso se comprova não ter vítima, porque caso fosse diferente, né? Já estaria, com certeza, por aqui. Eu vou fazer uma tomada aí de imagens por outro ângulo, pra que você possa acompanhar de todos os pontos aqui, este incêndio, nesta residência, aqui, nesta manhã, em Araucário. Vou pedir uma licencinha aqui, pô, pessoal aqui, só pra me passar aqui, com licença, obrigado, muito obrigado, deixa eu só passar aqui, só deixa eu dar uma passadinha, muito obrigado, né? Muito obrigado, né? Pessoal aqui, gentil, né? Respeitando o trabalho da imprensa, né? Favorecendo aqui, para que eu possa vir fazer uma tomada, né? Mais próxima aqui, pra você acompanhar. É uma situação complicada, né, gente? Então, vale aí também o destaque, aí, parabenizar os nossos heróis do fogo, aí, né? Que estão ali se empenhando, né? Vestido com EPI, aí, que é pesado, gente, né? Ele, ao mesmo tempo que ele protege do calor, mas também ele isola, né? A transpiração da pessoa, então o equipamento fica complicado, né? Mas estão lá, estão fazendo o seu trabalho, que se propuseram a fazer, né? Estão aí com galhardia, com heroísmo, estão fazendo ali de tudo pra debelar essas chamas, aí. Então, mais uma vez, a você que tá chegando agora na live, nós estamos aqui no bairro de Porto Laranjeira, na rua Júlia Ops, né? Então, registrando mais um sinistro em residência aqui em Araucário. Repito, terminamos o mês de janeiro, ontem era por volta de vinte e três e trinta, vinte e três e quarenta da noite, nós estávamos fazendo o registro do incêndio em residência ali no Jardim Iguatemi, e hoje, já pela manhã, iniciando o mês de fevereiro, trazendo de novo, novamente, né? Outro registro de incêndio em residência aqui em Araucário. Então, vale aí o reforço, gente, né? Vale o reforço. Eu falo com propriedade, porque minha formação é segurança do trabalho. Então, passei grande parte da minha vida dando treinamento de prevenção do incêndio. Então, vale aí o registro pra você, vale aí o lembrete, vale aí o despertar aí, né? A conscientização pra você. Cuidado, tome cuidado na sua casa, né? Com material combustível, material inflamável, fonte de ignição, dê uma revisada aí nas tomadas aí, na afiação elétrica, cuidado com Benjamins aí, né? Os famosos T's, né? Que a gente vai comprando aí nas casas xing-ling aí da cidade, vai introduzindo na tomada e vai dependurando tudo que tipo de equipamento vai ligando nele. Preste atenção, meu amigo, não foi esse tipo de material, ele não foi projetado, né? Pra suportar a carga, a tensão ali que a energia necessita pra alimentar vários equipamentos. Então, tem que ter cuidado, gente. A gente vai, né? Vendo o que os outros vão fazendo, a gente vai adquirindo o costume, a cultura. Cuidado, né? Se a norma diz que não pode, fique atento, porque há um estudo que não pode. Então, tem que ter cuidado, gente, com essa situação aí, com esses detalhes aí dentro de casa que podem ocasionar incêndio. Como eu falava aí também no começo, né? Isso aqui não é uma particularidade de um ou de outro. Todos nós estamos sujeitos aí a passar por uma situação como essa, né? Basta um descuido, basta um desleixo e nós podemos ser surpreendidos por uma situação como essa. Nesse momento, chegando mais um apoio aqui, mais uma VTR do corpo de bombeiro, chegando para dar apoio nessa situação. Vamos acompanhar aqui, ó. Pessoal da guarda aqui mudando o isolamento. Nesse momento, o bombeiro fazendo mais um lançamento de linha aí, ó. Linha de duas polegadas e meia aí, pra quem não conhece. São quinze metros de comprimento, cada mangueira dessa aí, ó. Pressão de mais ou menos seis, sete quilos aí na bomba, né? Estão chegando aí mais uma equipe, né? Um apoio humano aí, mais uma força humana aí e mais um reforço de água aí pra conter essas chamas aí. Mas, a princípio aí, olhando aqui de longe, né? E vocês também podem observar aí nas imagens, infelizmente, perda total, né? Perda total. Eu não vou mostrar as imagens, mas a família também já se encontra aqui nas mediações. Lamentavelmente, né? A gente fica registrando, fica observando a tristeza aí de quem luta a vida inteira pra conseguir um patrimônio, né? Ainda mais a residência, que é a sua segurança, né? O seu descanso e, de repente, aí por um descuido, aí por uma fatalidade, né? Acaba perdendo todo o seu patrimônio. Então, nós aí do Jornal Popular, eu insisto, tome cuidado na sua casa, né? Tenha cuidado, cuide com todos os equipamentos, pra que a gente não venha a ser surpreendido com uma situação como essa. É triste, gente, né? É triste. Olhar aqui os familiares, aí os proprietários da casa aqui, desolados, né? Vendo que o seu patrimônio foi todo consumido pela chama. Lamentável. E você tá tendo o privilégio aí também de acompanhar o trabalho, né? Dos nossos heróis do fogo, né? Então, temos que dar uma salva de palmas aí pra ele, o nosso respeito, né? A nossa gratidão por eles aí, que não medem esforços, né? Pra fazer o salvamento e tentar salvar o máximo possível dos bens aí que estão envolvidos nessa chama. Mais lamentável, uma casa de madeira, como eu falei aí no começo, né? Já relativamente antiga, madeiramento já está bastante seco, né? Bastante ressequido, né? Estamos passando por um tempo quente, né? Bastante seco, né? Na temperatura alta, umidade relativa no ar bastante baixa. Então, isso contribui, né? Pra propagação da chama. Isso quando pega fogo, gente, uma casa como esse, esse tipo de material aí, classe A, aí ó, é complicado. O fogo se alastra muito mais rápido do que nós possamos imaginar. Também vale uma dica aí, gente, vale uma dica aí pra você, manter um extintorzinho em casa, gente, um PQS aí de quatro quilos, é baratinho, gente. Nós cuidamos tanto do nosso carro, aí, né? Do polimento do carro, cuidando tanto do enfeite da nossa casa, mas nós não podemos se descuidar da segurança do nosso patrimônio, né? Então, manter um extintorzinho em casa também, é uma boa dica aí que Deus o livre precise usar, ele está ali pronto pra auxiliar, né? No princípio do incêndio aí. Então, você que está chegando agora na live aí, tá me perguntando onde é, né? Nós estamos aqui na rua Júlia Ops, no bairro de Porto Laranjeira, né? Registrando lamentavelmente mais esse sinistro em residência, né? Incêndio em residência. Pra você que não acompanhou ainda, né? A nossa live de ontem à noite, volta um pouquinho aí na nossa página, você vai ver o registro ontem à noite, por volta de vinte e três e trinta, eu estava ali no Jardim Guatimim registrando um sinistro aí das mesmas magnitude aí em outra residência, então terminamos o mês de janeiro aí vinte e três e trinta registrando um incêndio em residência e hoje lamentavelmente iniciando o fevereiro, trazemos pra você novamente a imagem de mais um incêndio em residência aqui em Araucá. E como eu falava também ontem na reportagem com o capitão Nunes do Corpo de Bombeiro, se minha memória não está me traindo aí, né? O meu registro, o meu registro, né? Meu registro aí de lembrança não está me traindo, esse incêndio aqui, gente, já é o terceiro ou quarto ocorrido só no mês de janeiro aqui em Araucária. Então você veja que nós estamos passando por uma incidência bastante grande de incêndio aí no começo do ano. Então vale o destaque aí, vale reforçar, né? Os cuidados que a gente deve ter aí, né? Dentro de casa. Bom? Que você aí mais uma vez, enquanto eu falava, pode acompanhar aí o trabalho do bombeiro, né? A queda aí de uma parte aí da construção, né? Todo cuidado é pouco, o bombeiro também tem que se cuidar, né? Tem que preservar sua integridade física, não pode se expor a risco também, né gente? Ali tem um ser humano também que tem a mesma fragilidade, né? De todos nós, então ele também tem que ter o máximo de cuidado para adentrar essa área quente aí, para que ele não venha a sofrer nenhum acidente. Então eu vou continuar aqui por mais um pouco, né? Registrando essa finalização aí dessa debelação das chamas aí, para que você possa acompanhar na íntegra aí, ao vivo, né? O trabalho eficiente aí do corpo de bombeiro. Vou dar mais uma volta aqui, para que possa fazer mais uma tomada aí de outro ângulo para você. Fique aí comigo, fique aí comigo, eu vou passar aqui por trás do corpo de bombeiro, aqui da viatura do corpo de bombeiro, para mostrar para você aqui de outro ângulo, né? A situação aqui deste incêndio. Vou me aproximar um pouquinho mais aqui, ver se as imagens que o local me permite mostrar para você, mas acho que aqui não é o melhor ângulo. Vou circular novamente, vou retornar à posição que eu estava, que lá a gente pode observar um pouquinho melhor o trabalho magnífico aí dos nossos heróis do fogo, hein? Você está acompanhando ao vivo aí pelo Jornal Popular aqui da Araucária, então mais essa situação de incêndio aqui em Araucária. Vou circular aqui pela, por trás aqui, bastante populares aqui também acompanhando o trabalho do bombeiro, isso é natural, né gente? A nossa curiosidade, né? A nossa curiosidade às vezes fala mais alto, todos nós queremos estar por dentro do que está acontecendo, né? Às vezes até somos impertinente e acabamos ultrapassando um pouco o limite da curiosidade, mas é o ser humano. Então está aí, novamente aqui peguei uma tomada melhor e você pode continuar acompanhando aqui o trabalho do bombeiro. Neste momento não é mais percebível chama-viva, né? Ali na, na, no local do sinistro, apenas brasa, né? Então o bombeiro já vai começar aí o trabalho do rescaldo, revirar aí todo o material, fazendo aí a pulverização de água, né? Pra que não haja reignição neste sinistro. Estou contando aqui de longe que temos mais ou menos a presença de seis, sete bombeiros ali atuando aí na linha de mangueira, né? Fora os guardas ali que também estão dando um apoio ali, dando uma força ali pro pessoal do fogo. O pessoal do combate ao fogo, né? Trabalho bonito, né? Você jovem aí, ó, que tem essa ambição, né? Tem essa aspiração de ser bombeiro, vá ser bombeiro. Pense numa atividade bonita, né? Um heroísmo aí de todo dia aí, nas ruas, atendendo incêndio, acidente. Então você que tem essa ambição, essa aspiração, siga na carreira, siga na carreira, porque é um trabalho gratificante, gente. São os nossos heróis sem capa que nós chamamos, né? Trabalho bonito aí de atendimento ao próximo aí, de ajuda ao próximo aí nesse momento tão difícil aí. E faça o registro novamente aí, gente. Os familiares aí, os proprietários da residência estão aqui nas imediações e é triste a gente olhar no semblante deles, né? A tristeza de perder todo o seu patrimônio. Por mais simples que seja, gente, mas ali é a história de uma família, né? A história, né? De um, de pessoas que se uniram pra construir seu patrimônio, né? Por mais simples que seja, mas ali era o seu lar, né? Era o acolchego do seu dia a dia, o seu descanso e de repente, numa fração de tempo aí, ó, perde-se tudo aí pra um sinistro. Então você está acompanhando aí ao vivo, né? O final aí desse trabalho de debelação das chamas aqui pelo corpo de bombeiro. E mais uma vez faça o reforço aí, né, gente? Utilidade pública. Cuidado, gente. Cuidado aí na sua casa. Cuidado com produtos químicos, cuidado com material inflamável, cuidado fiação elétrica, cuidado como você usa aí o sistema elétrico da tua casa. Não confie, né, em denjamins aí nos tês, né? Aqueles pentes também de extensões que a gente vai colocando na tomada, né? E enchendo de equipamento ligado naquilo. Aquilo é um perigo, gente. É um perigo. É um risco danado ter em casa aquilo lá. Dá um superaquecimento ali, né? Dá um aquecimento e acaba sendo uma fonte de ignição pra desencadear um princípio de incêndio. Ó, você que tá chegando aí então na live agora, neste momento, só situando aí pra você, rua Júlia Ops, Júlia Ops, aqui no bairro Porto de Laranjeira. Porto de Laranjeira. Registrando aí esse sinistro, esse incêndio nesta residência agora ocorrido há poucas horas atrás aí. Eu tô aqui ao lado aqui, escutando aí o sargento conversando com os proprietários da casa, né? Tá dando informações sobre as pessoas que estavam ali e a moradora está informando que, graças a Deus, não tinha ninguém dentro da casa ali, conseguiram sair todo mundo, né? Inclusive os pet, né? Os animaizinhos de estimação também foram salvos. Graças a Deus. Então tá tudo bem, né? Com relação aos humanos, né? As pessoas, só mesmo os danos materiais. Agora, né? Recomeçar novamente. Eu tenho certeza que essa família aí tem força, né? Que Deus vai ajudar, vai dar força pra eles e em breve eles retomarão suas vidas normais aí. Que Deus ajude eles aí. Então está aí, gente. Eu vou ficando por aqui, né? Vou ficando por aqui. Vou permanecer mais um pouco aqui para buscar mais informações aí, mais detalhes e desse sinistro aí com os bombeiros. E na matéria escrita, nós traremos pra você mais detalhes desta ocorrência agora de manhã aqui no bairro de Porto Laranjeiras, em Araucário. Deixe seu joinha aí, deixe seu curtir, deixe sua mensagem, deixe sua sugestão de pauta, deixe sua crítica, enfim. Nós queremos te ouvir. Então, deixe seu comentário aí em nossas páginas e nós teremos o prazer de lhe responder. A você que me acompanhou nesta live, meu muito obrigado. Mais uma vez, eu desejo que você tenha uma ótima quinta-feira, né? E nos encontramos numa próxima. Fique com Deus e fique com o Jornal O Popular, pois o Jornal O Popular é o especialista em Araucária. Jornal Oli